Música Amigos hoje em dia de Polidense A Nive tá ali pagando os pecados dela no chão? Ah, olha a importantona Ignorando as amigas no Snapchat Também pagando pecado E a Nive continua aqui cagando pra gente no Snapchat Gente Tô trabalhando Cagando com os amigos Tô trabalhando Gente, hoje teve Polidense Polidense Ah, gente, um dia eu vou gravar Nossa aula de Polidense pra vocês verem como é Não é horrível É um balança-teta com bunda da Nive É um balança-teta com bunda da Letícia É um balança-teta sensual Gente, é tanto machiste isso aqui já